A minha está espalhando Vê se quem tá sofrendo faz isso Vê se quem tá chorando faz isso Esse que fala mal tá na pior Ela não aceita que depois que eu terminei a minha vida Sem ela tá bem melhor Vê se quem tá sofrendo faz isso Vê se quem tá sofrendo faz isso Esse que fala mal tá na pior Ela não aceita que depois que eu terminei a minha vida Sem ela tá bem melhor Vê se quem tá sofrendo faz isso